E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer hoje um box de review trazido aí pelo nosso amigo inscrito no canal, o amigo Fernando que comprou a turbina eólica aí do vídeo que a gente fez aí no canal principal, vou deixar aqui o card com o vídeo e vocês vão ver, ele comprou essa turbina estoque no Brasil, ele disse que recebeu bastante rápido e vocês vão verificar agora um box de review dessa turbina feita pelo nosso amigo inscrito que comprou e recebeu rapidamente essa turbina vamos verificar agora um box de review com o nosso amigo Fernando Sim, Simone, tudo bem contigo? Meu nome é Fernando, estou aqui em São Paulo, capital você fez um vídeo dia 5 de junho a respeito de uma turbina eólica fui na sua, está aqui ó, ó, chegou, chegou aqui, dia 14 de junho você fez o vídeo dia 5, 14 já estava aqui, como você falou, material no Brasil, bem muito mais fácil, não é verdade? Cara, eu vou abrir e vou mandar esse vídeo para ti e você coloca no seu canal, beleza? aí depois você faz os avisos do sininho, se inscrever, você faz melhor do que eu isso aqui é uma, nunca fiz isso, certo? então estou mandando para ti não sei o que tem, chegou, vou pegar, estou falando que nem você vou dar uma paradinha para tirar o plástico, tá bom? aguenta aí, vou no pause voltei, olha aqui a caixinha, plástico bom, viu? olha a caixinha, modelo, de 400 watts pesada, viu? pesada vamos lá, agora aqui eu vou abrir junto com vocês reforçada, reforçada vou colocar aqui na frente bom, aqui manual uma chave de canhão, uma chave de ale vamos ver o manual como é que é documento da garantia documento da garantia é bom preencher, né? manual, manual, manual beleza inglês manual todo em inglês clicando lá montagem aqui, vamos ver como deve colocar afiação beleza, rapaz beleza manual em inglês vamos deixar aqui do lado termo de garantia as duas chavinhas vamos lá opa estamos com as as L as PAS, né? uma duas três quatro cinco já cumpri logo de cinco PAS a diferença era pequena para três PAS vamos lá cinco PAS vamos tirar aqui o isopor vamos colocar o isopor para cá que vai ocupar espaço a base das PAS é que interessante é que interessante se você quiser usar com três aqui, olha uma, duas, três se você quiser usar com três PAS use esse adaptador se não aqui, abre junto o com cinco PAS olha que diferente legal é a opção que você tem se quiser colocar cinco PAS ou três PAS vamos ver aqui aqui esse aqui aqui, olha os parafusos os parafusos aqui essa aqui com certeza vai ali na frente vamos colocar para cá vou colocar aqui mas é pequena antes de tirar o grandão carregador controlador WT060 os três fiozinhos verdes que são os três que vão ligado no gerador aí aqui a saída do positivo negativo do regulador os ledzinhos de controle break carregamento e bateria os indicadores de led selado manual 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 da marca né vamos ver o manual MPPT IPWM beleza as conexões aqui mostrando com os disjuntores tudo com a bateria eles tem esse modelo também de carregador é diferente mas que veio esse aqui o WT60 bomzinho em inglês bastante bastante coisa pra ler vamos lá põe esse carro pra cá aí a criança o rapaz é pesadinho o rapaz é pesado é que beleza aqui o girador aqui a saída né fica aqui embaixo é que beleza é que essa aqui ó pra quem é pescador segura por aqui né olha aí é que beleza S424V 400W ele começa com 2m por segundo de vento e já começa a girar bom eu vou colocar 5 passos com certeza pra capturar melhor então é isso que veio tá aqui o isopor e tal devolver o peixão aqui né bom Tasciso eu fiz isso comprei aí eu vou instalar tá a instalação vai demorar um pouquinho porque tem que ter o poste a fiação tudo eu já tenho eu comprei um rolo de 100 metros de fio 6 milímetros 6 não 2,5 2,5 daqui e vou puxar pra levar pro regulador pra levar pras baterias isso vai demorar um pouquinho mas eu queria mostrar esse unboxing se você mostrou esse aparelho pra gente e eu tô fazendo esse unboxing pra tua turma e pra nós se cada um do seu grupo fizer um pouquinho mostrando as coisas né fica melhor pra todo mundo pra aprender não é isso? vai ser um grande abraço enquanto esse cara estiver girando estiver sendo montado vai demorar um pouco vários meses tá não vai ser agora não eu tenho que fazer a base tudo é um tubo de duas polegadas tem que prender eu tenho que por um jeito então tem bastante coisinha bastantes projetinhos pra serem feitos mas esse é o unboxing grande abraço Arcesio é a ajuda que a gente dá essa ajuda que eu tô dando pro seu canal beleza? vou mandar pra ti por favor publica pra gente ter esse acompanhamento forte abraço até mais